E aí galera, beleza? Passando aqui rapidinho pra mostrar pra você uma dica bem legal, tá? Gente, olha, vocês estão vendo esses jogadores com cartão amarelo? O Black, Sérgio Ramos, Cancelo, Stanley e Messi Galerinha, pra você deixar eles sem esses cartão amarelo, basta colocar no jogo, tá? E no andamento do jogo, você levar outro cartão amarelo, tá certo? Com dois cartões amarelo, o jogo automaticamente limpa, tá certo? Os cartões amarelos dos seus jogadores, beleza? Então, fique ciente, quando você é expulso ou leva cartão amarelo, vai ficar esse cartãozinho amarelo nesses jogadores, ó Aí só vai sair quando você levar dois cartões amarelos, aí some, tá certo? Beleza? Tamo junto, hein? Valeu, fui!